O nutricionista é quem planeja, executa e avalia ações e atividades de atenção alimentar e nutricional do ser humano. Sua meta fundamental é garantir a segurança alimentar. A importância deste profissional é celebrada no dia 31 de agosto, em virtude da criação da Associação Brasileira de Nutrição, a ASBRAM, que ocorreu nesta data no ano de 1949. Mas quando se fala em nutricionista, automaticamente pensamos apenas em dieta e alimentação saudável. Acostumada a esta situação, a nutricionista Maíra Cavalcante fala sobre a ciência da nutrição e os campos de atuação profissional. Existe uma mistificação, que o nutricionista é feito para passar a dieta, e na verdade nós, na nutrição, podemos atuar em diversas áreas, desde que existe o alimento presente. Hoje em dia a gente pode trabalhar com controle de qualidade, pensar em uma contaminação, um alimento que foi fraudado, adulterado. A gente pode pensar em controle microbiológico, identificar se o alimento está contaminado ou não. A gente pode trabalhar em grandes produções, em indústrias, em fábricas. Pensar no serviço de alimentação para essas pessoas que trabalham em fábrica, merenda escolar. Então existe uma gama muito grande. Estudantes do curso de nutrição, Brenda e Maíra falam das motivações e das expectativas que as fizeram optar por esta área. O que me motivou foi melhorar a qualidade de vida das pessoas através de um recurso tão simples que são os alimentos. Seja ele através da ingestão, da alimentação, como também da manipulação, como se deve manipular corretamente, a higienização. Para mim foi sempre um sonho cursar a nutrição, para ajudar as pessoas na longevidade, desde a infância. E está sendo um sonho para mim cursar a nutrição.